Quem é? Matias Arezzo, jogador do River Plate do Uruguai, que pode perfeitamente chegar no Palmeiras sem reforço do Verdão. Pode também chegar no Flamengo, gente. Sem reforço do Flamengo, há uma tratativa mais antiga do Palmeiras com o River para contratar esse jogador, mas o Flamengo também entra na disputa para ter este pequeno notável do futebol uruguai, um centroavante de altíssima capacidade, de uma leitura de jogo bem interessante, um centroavante que trabalha muito bem pelo lado do campo, também, ele gosta muito quando sai da área, de trabalhar pelo lado do campo, um centroavante do tipo, fominha, gente, olha só, fominha, ele vê o arco adversário e já chuta, raramente ele passa, porém, é um jogador que tem também um bom número de assistência. Matias Arezzo, que jogador é esse? De onde ele vem? Por que ele existe? E por que o Flamengo? Vamos lá, por que o Palmeiras e também o Flamengo estão interessados neste jogador e podem disputar a contratação deste belíssimo centroavante uruguaio? Por que que isto está acontecendo? Vamos lá. O Arezzo, assim como outros muito bons centroavantes que hoje estão no futebol uruguaio, é produto de uma convicção da parte dos dirigentes de que seria interessante começar a produzir centroavante nas canteiras uruguaias. A partir dessa ideia aí, alguns clubes começam a fazer esse trabalho, então bons centroavantes vão surgindo em vários clubes pequenos ali do futebol uruguaio. A ideia é, houve uma leitura ali, não sei bem quem foi que fez, de que no futebol mundial havia poucos centroavantes, o futebol uruguaio começou a se dar conta disso, essa ideia se espalhou, e até mesmo na segunda divisão, na terceira divisão no caso, inclusive, começou a haver a convicção de centroavantes interessantes e bons, muitos bons centroavantes, hoje jovens estão atuando no futebol do uruguaio. A gente tem ali, por exemplo, o Matias Siri, que é um jogador espetacular também, tem o Silveira, do Cerrito Deportivo, que é um cara que há muito tempo eu falo dele aqui no Brasil, quando ele estava na terceira divisão eu falava desse jogador, cheguei a falar, por exemplo, para a dirigente de um clube que me consultou, para buscar um jogador jovem interessante, eu falei desse jogador, achou que era caro, 80 mil dólares na época, para esse jogador, não o contratou. E muitos outros também, Nátio Rameiris, que já não está mais no futebol uruguaio, enfim, muitos bons centroavantes foram confeccionados nas canteiras uruguaias. Só que até mesmo em virtude da pandemia, não houve, por exemplo, a chegada de propostas para vários desses jogadores, e o valor de alguns deles caiu um pouquinho, o valor de um ou outro acabou subindo, sobretudo, quando lá uma disputa, acaba subindo o valor. Esse jogador do Matias Aresso é, eu poderia dizer para você claramente, que é um dos melhores dessa geração de bons, muito bons, centroavantes que existem hoje no futebol uruguai. O Matias Aresso é muito interessante, porque ele é muito novo, ele é colocado ao sábado na equipe principal, quando ele tinha pouco mais de 15 anos de idade, para vocês terem uma ideia, participando de muitos treinamentos, sem ter uma oportunidade na equipe, com 17 anos de estreia como profissional, e aí na verdade ele começa a fazer gol, entregar muitos gols, ele começou a assustar, alguns achavam que aquilo cairia, que aquela produção cairia, não ficaria naquela alta toda, só que pouco a pouco ele vai melhorando, e cada vez mais ele entrega mais gols, nessa temporada ele já fez muitos gols, muitos, também deu assistência, e a cada temporada ele vem melhorando, a cada mês ele melhora, a cada ano ele melhora, ele só evolui, o Matias Aresso. Os traços do jogo desse atleta, primeiro, vamos falar de comportamento, o Aresso é um jogador, que acha que joga realmente muita bola, ele tem o entendimento de que ele é bom mesmo, e ele é bom, ele é bom, só que ele sabe disso, que ele é bom, e às vezes até abusa, porque ele é muito bom, ele até abusa, é também um centroavante, do tipo, que realmente não passa a bola mesmo, ele quer fazer o gol de qualquer jeito, ele acha, por exemplo, que como ele é muito bom, ele vai arrematar, ele vai guardar, e às vezes guarda, é de fora da área, às vezes ele busca aquela bola colocada no ângulo, e consegue acertar. É um jogador que acredita, por exemplo, que dá para você unir, o futebol intenso, profissional, competitivo, muitas vezes com futebol fantasioso também, da fantasia, da beleza, então ele pratica, sim, alguns dribles desconcertantes em alguns momentos. É o cara do chapeuzinho, é o cara que se deixar, coloca a bola por entre as pernas do zagueiro adversário, é o cara que gosta, por exemplo, de inventar, não tem medo de inventar, e já teve um técnico, inclusive, que já tentou coibir alguma dessas ações dele, e não aceitou, não aceitou, porque ele acredita muito no jogo dele, e ele leva isso para dentro de campo. Até em virtude de acreditar muito nesse jogo, é que ele é fominha, que raramente ele passa, quando ele pode passar, e aí tem uma situação mínima de oportunidade de fazer gol, ele tenta fazer o gol. Mas quando ele percebe que está meio complicado, ele dá assistência. Melhorou um pouco nisso, e nisso eu vejo uma evolução do Arezzo, em relação, por exemplo, à temporada passada já, em que ele raramente passava a bola, agora ele passa mais a bola do que antes, mas ainda é o jogador fominha, gente, bem fominha o tal do Arezzo. Um outro traço do comportamento dele, é a provocação, e isso também está em alguns outros centroavantes ali, do futebol uruguaio, está no Arezzo, a provocação aos zagueiros, gente. O cara é um, ele é muito, ele é nojento, ele irrita mesmo, ele chega para o zagueiro e fala, olha, você não joga nada, eu vou dar um drible e você vai fazer o gol. E em geral, não é, por exemplo, que ele faz esse tipo de coisa, e ele recebe o cartão amarelo, ele é expulso, ele coloca dedo no olho, não é isso. Isso é bem interessante, porque é um cara que provoca, mas ele sabe provocar. Em geral, raramente o juiz percebe quando ele está provocando. Há algo que a gente tem visto, também nesse centroavantes uruguaios jovens, que é essa coisa da provocação. E no Arezzo, é assim, ele está melhorando muito o jogo aéreo dele, acho que precisa evoluir nesse ponto, acho que é um traço do jogo dele que precisa evoluir, e é possível que evolua sim, meus amigos, porque ele ainda tem 19 anos, mal completados, mas um traço que precisa melhorar, é o jogo aéreo, mas no jogo aéreo, ele é o típico centroavante, veja você, que coisa absurda. Quando ele pula naquela jogada aérea, sabe, aquele cruzamento, naquele escanteio, enfim, naquela cobrança de falta, por elevação, para disputa na área, quando ele pula com o zagueiro, na tentativa de fazer o gol, quando ele volta para o chão, ele sempre volta, caindo em cima do pé do zagueiro. Ele faz de propósito, ele cai em cima do pé do zagueiro, porque é um tipo de falta ali, por exemplo, que o juiz nunca vê. É um tipo de coisa que o zagueiro, num primeiro momento, acha que foi um acidente, só que aí depois ele faz a mesma coisa, aí o zagueiro começa a ficar irritado com ele, né, começa a ficar irritado com ele, e assim, não adianta reclamar com o juiz, porque é uma coisa que o juiz não consegue prever. O juiz está tão preocupado com várias coisas, nesse momento, que raramente ele direciona o olhar dele, para esse tipo de falta. E, em geral, nunca tem falta. Só que, ao mesmo tempo, há um desgaste muito grande com o psicológico dos zagueiros, que, em geral, costumam responder isso através do quê? De faltas, e aí oportuniza para a equipe, no caso do River, faltas perigosas ali no entorno da área, pênaltis, e assim por diante. E mesmo cartão amarelo e cartão vermelho, né, porque o Arezzo é um jogador que não faz nada de errado, só faz errado com ele. Ele é um santo, na verdade, dentro de campo. É mais ou menos o que o juiz acha. E aí o juiz não percebe que ele é um provocador. Ele é provocador, do tipo, daqueles centravantes do passado que provocavam, mas ele sabe provocar. Ele sabe provocar, de maneira que não costuma receber tanto cartão amarelo por causa dessas ações. E, em geral, desestabiliza mesmo a zagueirada das equipes adversárias. Então, tem esse traço aí no jogo do Arezzo, já tinha insulido 17 anos. Ou seja, é uma máquina, uma máquina, né, de provocar, de fazer gols. É um garoto muito promissor. Lá no Uruguai, muitos falam que ele, talvez, seja o Soares, o futuro Soares do futebol uruguaio. Eu diria pra você que ele pode até ser o Soares, pode não ser, pode ser apenas o Arezzo, pode ser que ele não vá nem fazer sucesso no futebol europeu e tudo mais. Mas, com 17 anos, Soares, Cavani e outros grandes centravantes uruguaios não tiveram os números que teve o Matias Arezzo. Os números dele são impressionantes. E como é que ele faz gol? De todo jeito. Ele, geralmente, usa o pé direito, né, pra chutar. Chuta no ângulo, ele faz gol correndo com a bola e arremata de uma distância. Ele tem uma ótima presença dentro da área. Ele busca a jogada quando a bola não chega. Ele busca essa jogada e faz uma condução em velocidade. É difícil tomar a bola dele porque ele também é habilidoso. Ele tem um drible em velocidade que é interessante e mesmo esse drible em velocidade a gente nota nesse tipo de drible que também há ali muita competência, há muita técnica. Porque o drible em velocidade muitas vezes é só você jogar a bola à frente no espaço futuro e aí você ganhar no corpo, por exemplo, no físico do zagueiro adversário e na corrida também. Mas há também alguns tipos de drible em velocidade que você percebe claramente que aquele garoto ele tem muita técnica. É o caso também do Matias Arezzo. Então é um jogador que finaliza de todo jeito, jogador que busca a bola quando a bola não chega até ele, um jogador que sabe trabalhar dentro da área tem uma grande presença e nisso também está evoluindo muito. O que eu acho que precisa evoluir no caso é nessa questão do jogo aéreo, tem potencial para isso e acho também que precisa evoluir um pouco mais na questão do pivô. Quando ele está ali no centro da área fazendo pivô e distribuindo. Nisso realmente ele precisa evoluir um pouquinho mais mas acho que tem espaço para isso sim. O cara é muito decisivo. O cara sente o jogo, a temperatura do jogo de uma maneira impressionante. Ele está o tempo inteiro focado, o tempo inteiro querendo fazer gol. Ele só vê o arco adversário na frente, não vê mais nada gente. Ele só vê o arco adversário e precisa fazer gol. E é o tipo de jogador que quando não faz o gol e sai do jogo sem fazer o gol parece que ele sai meio com a cabeça baixa, chateado, porque para ele jogar futebol é ter compromisso em fazer gols. Ser jogador de futebol para ele é se compromissar a fazer gols, sair para a galera e abraçar todo mundo. Este é o compromisso desse jogador e por causa disso até quando ele não faz gol parece que ele se chateia um pouquinho. Já jogou na seleção sub-15 do Uruguai, na sub-17 do Uruguai e também mesmo com menos de 20 anos, aí com 18 anos e meio foi convocado também para a sub-23 seleção olímpica do futebol do Uruguai. Estamos falando, vejam vocês, de um país, de uma seleção que tem inúmeros bons centroavantes jovens, gente, de várias idades, mas inúmeros, inclusive alguns jogando fora do Uruguai mas para a seleção olímpica esse jogador ele foi convocado com 18 anos e meio, gente, para a seleção sub-23 para a seleção olímpica do Uruguai. Então, é um jogador que serviria para o Palmeiras? Sim, o Palmeiras está um pouco à frente do Flamengo porque chegou a fazer ali uma sondagem primeiro, consultou primeiro a equipe e houve inclusive a confirmação do presidente do River dessa conversa com o Palmeiras. O Flamengo também agora está fazendo uma tentativa pelo jogador, começou aí uma disputa entre esses dois clubes pelo jogador e acho que se chegasse o Flamengo seria um grande reforço sim, chegaria no caso para ser inicialmente reserva do Gabigol, no Palmeiras ele chegaria para pegar a camisa titular e sair jogando, meus amigos. No Palmeiras seria um reforço em tese, gente, muito bom, no Flamengo também. bem, se o Arezzo entender, por exemplo, que ele vai para uma equipe para disputar a posição com o Gabigol e provavelmente ser banco, até em virtude do nome e tal, do Gabigol, ou se ele pensar, por exemplo, que ele pode chegar no Palmeiras e ser titular e se depender dele nessa parada aí, mesmo que ele ganhe menos no Palmeiras, ele vai preferir o Palmeiras porque ele gosta de jogar. É um jogador que, quando estava no banco, ele se incomodava muito. Ele tem um altíssimo número de gols na carreira, mas poderia ser muito maior. O fato é que, durante muito tempo, ele era colocado em pequenos minutos das partidas e por isso que a média de gols dele não foi tão alta. Hoje seria uma média de um pouco mais de um gol a cada três jogos, mas na prática, nas duas últimas temporadas, essa média subiu muito. Chegou a ser, inclusive, na temporada anterior, chegou a ser uma média de quase um gol por partida e isso está melhorando cada vez mais. Acredito que um jogador em plena evolução pode gerar muito lucro futebolístico para o Palmeiras ou para o Flamengo e também, na minha opinião, pode gerar em pouquíssimo tempo um baita lucro financeiro para a equipe que eu contratar porque ele tem muito perfil, gente, muito perfil de jogador que a Europa gosta. E eu diria para vocês que me impressiona que o Ajax ainda não apareceu na América do Sul para levar esse jogador e pode aparecer. Então, por exemplo, se for contratar ele para uns 7, 8, 9 milhões, pode ter certeza que em um certo momento um clube como Ajax pode chegar com 35 milhões e levá-lo assim como fez com o Antony. O pessoal achava que estava pagando muito caro pelo Antony e tal. Olha o resultado aí. Então, eu diria para vocês que se o Palmeiras ou o Flamengo contratar esse jogador poderá ter muito lucro com ele em pouco tempo. Além do lucro futebolístico que ele já vai apresentar imediatamente para uma dessas duas equipes que o contratar. É isso.